Sabem quem é? Sabem quem é que vai atuar agora? Não é um chato, filho? Não. É o rei da música popular portuguesa. O Emanuel! Salve isto, Emanuel! Salve isto, Emanuel! Toma, toma, que eu gosto do que é teu. Toma, toma, se gostas de um bom bom. Toma, toma, prova que é muito bom. Toma, toma. Dizem que eu sou louco por te amar assim. Não sou louco, não, tu vais gostar de mim. Vai custar de mim, portanto, te amar. Vais provar o meu que eu tenho para te dar. Se gostas do que é meu, toma, toma. Que eu gosto do que é teu, toma, toma. Se gostas de um mininho, toma, toma. Eu até sou um mininho, toma, toma. Se gostas do que é meu, toma, toma. Que eu gosto do que é teu, toma, toma. Se gostas de um bom bom, toma, toma. Prova que é muito bom. Toma, toma. Olho para os teus lábios e quero te beijar. Olho para o teu corpo e fico a sonhar. Fico a sonhar com o teu sabor. Não sejas mais e me atrape o teu amor. Se gostas do que é meu, toma, toma. Que eu gosto do que é teu, toma, toma. Se gostas de um mininho, toma, toma. Eu até sou um lindinho, toma, toma. Se gostas do que é teu, toma, toma. Que eu gosto do que é teu, toma, toma. Se gostas de um bom bom, toma, toma. Prova que é muito bom, toma, toma.